Música 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 É isso que se ama o mundo que vive em vencer O que é esse amor novo, o que é esse pessoal Só é você, é minha idade, com os amigos em segredo O que é esse amor novo, o que é esse pessoal Só é você, é minha idade, com os amigos em segredo Mas quem me ama, tudo pode vencer O que é esse amor novo, o que é esse pessoal Só é você, é minha idade, com os amigos em segredo O que é esse amor novo, o que é esse pessoal Só é você, é minha idade, com os amigos em segredo É isso que você, é minha idade, com os amigos em segredo É isso que você, é minha idade, com os amigos em segredo É isso que você, é minha idade, com os amigos em segredo É isso que você, é minha idade, com os amigos em segredo